O motor é feito de alumínio E é destinado para um público que deseja um carro mais ágil, mais leve e tenha um melhor desempenho Em termos de potência, o carro, a gasolina faz 143 cavalos A Alco faz 148 cavalos Em termos de design, o carro não mudou nada Os aros são 16 polegadas O carro vem com o logotipo 2.0 Sensores de estacionamento O carro pode vir tanto na versão mecânica como na automática Na versão mecânica ele conta com 5 velocidades Na versão automática com 4 O estafamento em couro é uma opção Tanto pode vir na versão hatch Como na versão sedã Mais uma olhadinha externa no carro Vocês verificam que o carro não mudou nada Absolutamente nada Bom Mais novidades Leiam No caderno automóvel desta quarta-feira